Muito bem, vamos entrar agora num terreno meio desconhecido aqui, no terreno das motos esportivas. Aqui é um belo exemplo desse segmento, uma Ducati Panigale 1199. Esse modelo que a gente está vendo aqui é o modelo de entrada, é o modelo ABS. E a Panigale está entre as motos top, as motos esportivas top, disponíveis para quem pode ter uma moto desse preço e dessa categoria. Ela é feita com materiais próprios de motos de corrida, você pode pegar essa moto e colocar numa pista de corrida, fazer um track day e ter as emoções de um piloto profissional. Além de oferecer muita potência, ela tem uma relação peso-potência absurda, ela tem mais de um cavalo por quilo e oferece ainda por cima uma eletrônica toda especial que ajuda o piloto a controlar a máquina. Uma coisa muito importante, porque alguém inexperiente que pegue uma moto tão potente e tão poderosa como essa aqui, a chance de fazer uma besteira é bastante grande. Então, elas tem muito eletrônica embarcada, tem controle de tração, tem o sistema Quick Shift da Ducati, que você pode trocar as marchas com o cabo enrolado. Pode botar a marcha para cima, a marcha para baixo, sem o auxílio da embreagem, a moto vai fazer esse trabalho por você. Tem uma série de controles nas suspensões, as suspensões são muito boas. Esse aqui, essa moto aqui é a Panigale S, então tem muito mais tecnologia ainda. Tá aí o som então dos dois escapamentos da Panigale 1199S, é um motor de dois cilindros que essa moto tem, um motor em L. E aqui podemos ver o preço dos equipamentos, o preço dela R$ 86.500,00 para esse modelo S. Aqui já é um modelo especial, o modelo Senna, é também a Panigale S, porém com algumas peças a mais de fibra de carbono, um desenho todo especial aí. É uma homenagem aos 20 anos da morte do Ayrton Senna. É uma Ducati toda especial para colecionador, foram feitas 161 unidades dessa moto. No guidom da moto vem ali o número da moto. E aqui o preço dela R$ 100.000,00. É o preço do brinquedo. É realmente para poucos. Mas peguei a carona de uma explicação do vendedor aqui para um rapaz que estava bastante interessado em comprar uma Panigale. O que ele explicava é que as Panigale tem o diferencial em relação a outras motos esportivas, porque nela são colocados o que tem de melhor disponível para uma moto esportiva fabricada em série. Então, por exemplo, sistema de freios Brembo, todo sistema de freio é Brembo, não são só partes do freio que são Brembo. Isso é um diferencial em relação a algumas outras motos. Tem as rodas Marquezine, que são famosas pela qualidade, rodas forjadas em alumínio. A suspensão é da famosa Olins. Então, são coisas de primeiríssima qualidade. A parte eletrônica dela realmente facilita para que qualquer piloto tenha uma experiência muito próxima de alguém que está pilotando competitivamente. Esse, então, é um mundo meio desconhecido para mim, mas eu admiro, gosto muito. Vejo todas as corridas que eu posso da MotoGP. E eu sonho um dia, quem sabe, testar uma dessas belezas aí, numa boa pista de corrida com toda segurança. Era isso, amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.